e aí e aí eu lembro daquele mesmo tipo acabou o time nessa porra depois não é depois esse porra da entrevista é do mesmo campeonato esse campeonato estourou um monte de meme mano o cara toma o double hang lose e aí ele perde o campeonato e aí e aí mano você que tem uma grande fanbase aí que dá um recado e tal o recado acabou o time nessa porra vou botar na live que eu sou ver olha aí acontecendo aqui ao vivo uma palavra acho que o bruno é o melhor aqui para uma conversada com a gente pode ficar aqui do meu lado estava super cotados todo mundo guerreiro treinou pra caramba o rush com outra atitude michel entrou muito bem no time no final das contas é ninguém ainda acredita não caiu a ficha que a equipe do player te perdeu a equipe do player te perdeu para quem perdeu para anônimos ou perdeu para vocês mesmo era verdade perdendo para nós mesmo eu inclusive não consegui não consegui entrar no jogo e acabou foi acabou faltando um pouco dessa marça minha entrada do jogo aí só podia entrar no último half aí foi deu no que deu então agora assistiu com esse cheque aí bateu na trave cara é a wcg está perto vocês têm que continuar com o time qualquer que é a preparação vocês vão conversar o que vocês pretendem acertar aí vamos conversar ainda para ver o que vocês resolveram aí bom queria agradecer a galera aqui agora 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 não tão felizes é complicado marloff para vocês também não tá acostumado aham aham eles ganharam perder vocês sempre são os tops agora agora eu mandar um recado você que é um cara que tá sempre sorrindo que tem uma fan base incrível dentro do do crossfire marloff Anderson na recada é pra casa eu acabei de nessa porra e vou dentro do do crossfire marloff é muito bom esse vídeo Opa aqui acontecendo ao vivo aqui vou pedir para a galera que se ir para o lado esquerdo aqui mais uma vez agradecer para o rastro supremos para o michel valeu a toda a galera aqui aqui ó bad vibe mané o bagulho que nem mano tem que ver o meme do gordo é um dos mano o redox é incrível velho tem um que ele ele dá tchau na live aí ele acha que desligou a live ele tira o calção e vai dormir pelado você já viu essa porra não mano tem vídeo disso tem mano ele termina a live só que ele não dá stop no OBS aí ele tira ele dorme pelado a gente descobriu que ele dorme pelado por causa disso ele tira o calção uau então e xablau na cama meu Deus velho e também aí o moleque lembrou e também tem o meme do fui hackeado mano o do fui hackeado é muito engraçado ele vaza a porra da ceia em live velho e começa a rir e tal e tal aí o pessoal chate é só como é que é o chate né chate é perfum mano entrou na sena entrou na conta dele eu acho que foi na steam mano caralho em dois palitos mano trocaram a porra da ceia é coisa de sei lá 2014 14 mas é a terra coxinha um dois três pode crer a terra coxinha um dois três deixa eu ver aqui saqueado caralho mano na moral não tem como mentira velho não era o coxinha um dois três era mano acho que era era coxinha um dois três vc era coxinha um dois três ai mano não demorou velho nunca demorou meu irmão acho que esse vídeo aqui velho sempre foi lá no browser de vaciar um lacrado 120 e mano fui hackeado velho lacrado 40 não é do lol a conta é do lol velho nossa agora é sério eu fui hackeado velho o cyberpunk só tem dois oitenta oi é sério tô falando sério foi hackeado acabei de ser hackeado mãe o que aconteceu cara nossa conta conectada em outro lugar sua conta foi utilizada em outro computador se esse acesso não foi autorizado por favor visite o site de meu deus cara o cara tá estalcando aqui velho mano eu morro com medo o cara tá estalcando aqui velho deixa eu ver aqui o cara tá estalando aqui ó deixa eu ver quem engordou com esse pelado tô até com medo de pelo amor de deus mano pelado deixa eu ver eu tenho que ir lá procurar ele na caixa pra voltar pra prateleira pra achar pra dar pra outra pessoa eu não quero Beleza senão não tem como estar te considerando uma coisa é um console que é uma caixa grande eu comprei tal item não consigo ai meu Deus do céu o vídeo só tem 36 segundos só 36 coisa para caralho a bundinha do Gordão Abdu Neto ele vira a bunda para a câmera tá ligado Thiago Santos eu não vou mostrar não vou procurar Daniel Silva Alex Evangelinho